Acreditei que seria capaz de viver num mundo que era só meu Mas sem ti não sou nada, porque juntos somos fortes, tu e eu Aprendi a ver, vais-te a surpreender Desejei que um dia voltasses para o meu lar Desejei que um dia voltasses sim Tu entendes quem eu sou, vais aos sítios para onde eu vou Que nos atormentam, nos atormentam, nos dão coragem Tu entendes quem eu sou, os segredos que assustam Ou que nos atormentam, desejei que um dia voltasses sim Desejei que um dia voltasses para o meu lar Desejei que um dia voltasses sim Tu entendes quem eu sou, vais aos sítios para onde eu vou Que nos atormentam, nos dão coragem Que nos atormentam, nos dão coragem Tu entendes quem eu sou, tu entendes quem eu sou, vais aos sítios para onde eu vou Que nos atormentam, nos atormentam, nos dão coragem Tu entendes quem eu sou, os segredos que assustam ou que nos atormentam Desejei que um dia voltasses para o meu lar Desejei que um dia voltasses sim Desejei que um dia voltasses para o meu lar Desejei que um dia voltasses para o meu lar Desejei que um dia voltasses para o meu lar